Olá, para você que está a primeira vez aqui, você acaba de chegar no melhor canal de ofertas do YouTube. Seja muito bem-vindo e bem-vinda! E comemorando a Semana do Consumidor, eu trago as melhores ofertas de eletroportáteis da loja Magazine Luiza. Acredito que não seja necessário pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. Então, sem enrolação, vamos para as ofertas. Máquina de costura portátil Eugin, por só R$ 259,99, em até 5x de 52. Aspirador de pó e água Electrolux, 1250 watts, por só R$ 249,00, ou 5x de 49,80. Cafeteira Expresso Arno, por só R$ 599,00, ou 10x de 59,90. Mini Processador Lenox, por só R$ 69,90, tá muito barato! Espremedor de frutas Mundial, por só R$ 59,90, só não tem quem não quer. Essas ofertas são das lojas Magazine Luiza, compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!